Dessa conexão mental, do poder das mãos e do poder da cura através da energia. É, tudo é energia, né? A matéria é energia condensada, né? Tem um livro que eu acho muito interessante, que é A Cientista Curou Seu Próprio Cérebro. Ela, na verdade, ela teve um derrame, ela teve um AVC, tá? E ela já trabalhava com reabilitação e ela sonhava, ela escreveu depois esse livro, então ela foi dada como estado vegetativo e quando ela pensava todos os dias, ela escreveu nesse livro que ela pensava todos os dias que ela estava pulando as pedras do mar. Anos depois ela estava pulando as pedras do mar. Gente, isso é muito impressionante, né? É sensacional e assim, então você consegue provar quase que realmente essa energia, esse poder do pensamento positivo, você coloca isso na sua palestra e eu achei isso fantástico. Até para quem está vendo a gente, quem está ouvindo a gente, possa entender o quanto faz diferença na vida você pensar positivamente.